Oi bonitas, tudo bom com vocês? Chegou o dia finalmente de testar a base da We Pink, estou com ela em mãos. Demorou pra chegar, por isso a resenha também demorou pra chegar aqui no canal. Mas hoje a gente vai testar, vou dar minhas considerações como maquiadora, como consumidora. O que eu achei da base realmente, se eu gostei do acabamento, se eu acho que ela dura bastante, se ela é à prova d'água, como que ela se adapta no rosto, enfim, todos os detalhes. Mas vou dar aqui neste vídeo de forma bem sincera pra falar com vocês, como qualquer outra base que eu sempre testo aqui. Ou outros produtos também que eu testo aqui no canal com vocês, tá? Então se você gosta de vídeo de teste, deixa like, se inscreve no canal e não deixe de me seguir nas redes sociais pra ficar mais pertinho de mim. Porque no Instagram vai ter teste de durabilidade durante o dia, então fica de olho lá pra vocês verem também o resultado. Porque aqui nesse vídeo não vai dar pra gente fazer esse teste, né, de longa duração aí pra ver como que ela se comporta ao longo do dia, durante um dia inteiro, por horas. Mas aqui a gente vai ter as primeiras impressões e ver se ela constrói camadas. Enfim, vamos fazer vários testezinhos. Bora começar! Então vamos lá, gente. Falando dessa base que ficou bem polêmica, né, houve muita polêmica em torno dela por conta do preço, das promessas, da forma de venda. Então vou comentar sobre algumas coisas, dar a minha opinião e também falar alguns fatos aqui. Mas a gente vai, né, o que importa mesmo é ver se realmente a base vai ficar bonita no rosto, se vai ter o resultado que a gente espera, né, que ela promete e é isso que importa, né, no final. E aí se vale, se é caro ou não, cada um sabe de acordo com o seu próprio bolso, porque isso é muito relativo e a gente sabe que a gente às vezes investe mais em alguma coisa, investe menos em outra, dá prioridade pra certos produtos ou coisas na nossa vida e às vezes não dá pra outras coisas. E claro, tem que valer a pena pra gente. A gente tem que analisar e ver, será que vale mesmo eu gastar meu dinheiro com isso aqui? Ou é melhor eu gastar com outra coisa, ou com outro produto, ou com outra marca? E no caso da base, a gente vai analisar se realmente é pro nosso tipo de pele, se vai se adaptar, porque a gente já tem aquela premissa de que base mate é pra pele oleosa, funciona melhor, né? Pessoas que tem pele madura, tem que fugir um pouquinho, pele seca, já não é uma base que é pra todo mundo. Com certeza, isso é fato, como todos os produtos, né? Não é tudo que dá pra todo mundo que vai dar certo e base é um produto difícil, que cada pele se adapta de um jeito, aceita melhor, uma pele que é mais ressecada não se adapta muito bem à base mate. Não é a minha favorita também, aquela base muito pesada e muito mate, apesar de dias que eu quero aquela duração maior, que eu gosto muito. Então, eu tenho algumas que eu uso, mas eu prefiro bases mais hidratantes, porque eu não tenho a pele oleosa, mas sei que quem tem, prefere esse acabamento. Então, vou testar pra essas pessoas também, tá? Quando eu fiz a compra da base, o prazo de entrega tava um pouquinho longo, e realmente foi, demorou bastante pra chegar, por isso demorou. Eu comprei antes de toda a polêmica, logo que lançou, e quando ela fez a promoção, né, do kit, porque eu falei, ah, eu não vou pagar 200 reais só na base. Como eu sei como funciona a venda dela, eu sei que ela faz promoções e vende kits, então eu preferi esperar a primeira promoção do kit pra fazer a compra. Então, eu comprei junto com um lip tint e um cleanser, que é de lavar o rosto, aquele com o silicone. Depois eu posso mostrar dentro do vídeo pra vocês os produtos. E aí, a gente já vai falar sobre essa venda que ela faz. E aí, realmente demorou, e veio um sachezinho pra testar o tom da base, que eles mandam toda vez que você compra a base, pra você realmente testar antes de abrir e ver se é seu tom mesmo. Quando eu fui comprar no site, o tom 2, que seria o meu ali, pelo que eu vi os swatches de algumas blogueiras que tinham postado já, e também lá no site, tava complicado, porque de cor clara não tinha muito. Mas tinha alguns tons neutros que eu gosto, particularmente que na minha pele funciona muito melhor o fundo neutro. E aí, o número 2 eu achei que ficaria mais ideal, mas tava esgotado. Então, eu fui dando uma olhada e fui no tom 4, mesmo com um pouquinho de medo, achando que podia ficar escuro. Porque, mas pelo que eu vi no Swats, de algumas pessoas que fizeram publicidade, tinha um rapaz muito branquelinho, que eu falei, gente, eu acho que vai dar certo essa base pra mim, ele usa 4. A Virginia também usa 4, mas eu acho que a 2 ficaria mais ideal. Mas como demorou muito pra chegar, fui no tom 4 mesmo. E aí, a gente vai testar esse tom aqui, tá bom? Espero que não fique tão diferente. Eu até que tomei sol, mas acaba que o pescoço fica branquelo, porque ele não toma sol também. Mas a gente vai testar aqui também a questão, né, da base em si, não só a questão da cor. Então, a gente vai testar tudo, a questão do acabamento, enfim, se constrói camada e não só a questão da cor. A embalagem da base é bem bonita, ela tem, ela parece ser aveludada, assim, mas ela é mais fosquinha. Tem esse holográfico aqui no nome, a embalagem realmente é bem bonita, de acordo, né, com toda a estética da marca. Vem esses dois panfletinhos falando sobre a base, de como usar de modo, né, correto ali, dando alguma instrução. E aqui sobre as cores e de você realmente testar o sachê antes de testar e abrir a base ali de cara. E aí vem aqui, ó, o tonzinho, número 4. Aqui tá escrito produto não testado em animais, soft matte, textura aveludada, vamos ver se é soft matte mesmo, dermatologicamente testada, sem parabéns, e alta fixação na pele, resistente à água. A questão da embalagem, eu achei sim a embalagem bonita, eu gosto de embalagem de bisnaguinha, talvez em relação ao valor, né, ela não condiz muito ali, porque as pessoas esperam algo mais luxuoso de uma embalagem ali de base que custa 200 reais, mas o que eu gostei, o ponto positivo, é que a base vem 45ml, o que é um pouco acima das bases comuns, normalmente vem 30ml, 29ml, 35ml no máximo ali, tem algumas ou outras de 40ml, mas 45ml é uma quantidade legal. A embalagem é bem gostosinha, é de plástico também, levemente aveludadinha, aí você gira aqui e tem a bisnaguinha, ó, eu nem tinha aberto ainda, tô aqui uns dias esperando, minha casa faltou luz, energia elétrica, então eu fiquei uns dias sem conseguir carregar, mas finalmente chegou. E eu acho, eu acredito, que deu muito bafafá e muita polêmica nessa base, mais pela questão do preço do que realmente a questão da base ser ruim, ou dela não entregar, dela não ser resistente, ou não ser uma base muito boa, porque eu acho que o preço assustou muito mais, né, as pessoas não esperam de uma base nacional um valor tão alto, sendo que tem tantas bases boas, que a gente já conhece, já usa, com um valor muito mais acessível, né, que a gente tem bases de 10 a 120, 150 reais, que são muito boas, e dá pra gente escolher entre elas, mas acho que isso assustou, mas pra quem acompanha, como eu acompanho, a gente sabe também que ela faz essas promoções, que eu vou falar um pouquinho sobre isso, da forma de venda, ela lança o produto, e depois lança promoções em kits, pra você comprar vários produtos, às vezes pagando o valor de um, mas aí nessa questão, a gente já vê que a base vale menos, então isso é um ponto importante também, ela não vale 200 reais, porque quando você compra um kit, se você consegue pagar 200 reais em 5 produtos, quer dizer que cada produto ali, pode valer uns 40, 50, 60 reais, então, nessa questão, a gente já vê que realmente não vale, então, já falando da questão de como ela vende os produtos, que eu não acho que tá errado, porque cada empresa, cada pessoa e cada marca, vende os produtos da forma que quiser, com o valor que quiser, e aí a questão do consumidor, se ele vai comprar ou não, se ele gosta, se ele vai aderir nessa proposta da marca e da empresa, e tava falando de muitas informações falsas, que a gente fica vendo, gente que às vezes, né, só entra no hype, na onda, pra falar algumas coisas sobre a base ali, sobre a venda também, sobre a questão de ingredientes, e aí eu vi muita gente falando que venda, que ela faz venda casada, enfim, isso aqui, venda casada, primeiro lugar, é crime, se ela fizesse, seria algo assim, que eu acho que uma empresa tão grande, pra uma pessoa tão conhecida, seria meio complicado, mas, ó, eu pesquisei também, pra falar, dar uma informação pra vocês, do que não é, do que não se enquadra em uma venda casada, que é, por exemplo, você vender, pague um, leve dois, você, combos promocionais, que é o que ela faz, o que você não pode, é vender um produto, obrigando a pessoa a levar outro, e comprar outro, então, por exemplo, ela não poderia vender essa base, somente em kits, só se você comprar alguma coisa, contratar algum serviço, então o certo é, você pode ter kits, ter combos, combos promocionais, do mesmo valor da base, comprando vários produtos, o que não pode ser feito, é, não ter a venda do produto isolado, você não ter a opção, de comprar ele sozinho, e lá no site, você tem a opção, o valor mais alto, sim, mas aí vai do consumidor, comprar ou não, então, você tem a opção, de comprar a base separada, o lip tint separado, o perfume separado, e se quiser, você pode aproveitar, as promoções, os combos promocionais, e comprar vários produtos juntos, que é o que eu prefiro fazer, a questão dos ingredientes, dos componentes, que a gente vê o pessoal falando, que não é um dermocosmético, que não é um produto, que tá ali, vai cuidar da pele, e realmente, gente, é muito difícil, uma maquiagem, que é feita ali, realmente, pra maquiar, pra embelezar, fazer um tratamento, muito ali, certo, e que realmente, eficaz na sua pele, sendo que ele vai ter, uma quantidade muito pequena, ali, daqueles, com pó, seja um ácido hialurônico, seja uma niacinamida, seja uma vitamina, seja o que for, nenhuma maquiagem, vai dar conta, de tratar muito bem, daquela pele, como, de fato, um skincare faz, um produto, né, de cuidado com a pele, vai fazer, como você usar uma vitamina C pura, você usa, pura não, né, o produto, feito ali, pra ser uma vitamina C, você usar um ácido hialurônico mesmo, você usar um ácido, pra sua pele, tudo isso, realmente, vai ser muito eficaz, é, uma hidratação, acne, você vai usar produtos específicos, isso, realmente, vai fazer diferença na sua pele, uma maquiagem, não vai dar conta, nem a longo prazo, de realmente, tratar a sua pele, ali, com tanto eficácia, a curto e longo prazo, então, é algo que pode ajudar, melhorar a sua pele, existem, sim, maquiagens, enquadradas em dermocosméticos, isso é um termo, dermocosmético, é um termo, usado pra enquadrar produtos, que tem ali, ativos, que podem cuidar da sua pele, que são as maquiagens com skincare, que a gente vê, tem várias marcas que prometem, e o que muita gente falou, que na Anvisa, não existe nenhum produto categorizado, na categoria, né, dois, que seria, os produtos, que tem esses ativos, que realmente funcionam, que tem pesquisas, o que acontece, é que a base da Virginia, a maioria de todos os outros produtos, e maquiagens, estão enquadradas no nível 1, que na verdade, não tem pesquisas, não existe prova de eficácia, que seria o que? pesquisas, que vão fazer ali, com várias pessoas, testando por um tempo, se aquela base, realmente, vai ajudar na mancha, vai hidratar, vai ajudar na acne, enfim, não tem pesquisa, por quê? pesquisa, é muito caro, fazer uma pesquisa, então, a maioria dos produtos, e das marcas, não fazem essas pesquisas, e lançam ali, produtos na categoria 1, o que é o caso, da base da Virginia, ok? Faz a existência, sim, se vocês quiserem pesquisar, é só entrar lá, no site da Anvisa, que você pesquisa, digita a marca, o produto que você consegue encontrar, e saber qual categoria, ela está classificada, ok? Os ativos que estão ali nela, não vão realmente, tratar a sua pele, como está aqui nos ingredientes, e na maioria dos produtos, do Brasil, como alimentos, maquiagens, os primeiros ingredientes, são os que tem maior quantidade, dentro daquele produto, então, aqui, começa com água, tem silicone, tem glicerina, então, a maior quantidade, de ingrediente, que tem nessa base, são desses produtos, que está aqui, listado no início, e só no final, está o ácido hialurônico, a niacinamida, o esqualano, que está bem, aqui embaixo, então, quer dizer, que esses ingredientes, estão bem pouquinhas, quantidades dessa base, não é algo que vai, tratar a sua pele, e aí, fora isso, todas essas questões, vem a questão, do vale ou não vale, que eu disse, que é muito pessoal, eu realmente acredito nisso, e por esses motivos, não ter uma quantidade, muito grande, desses ingredientes, não está categorizado, no nível 1, então, realmente, não é algo que vai, mudar a sua pele, vai ser só uma maquiagem mesmo, para te embelezar, para uniformizar o tom da sua pele, eu não acho que vale, tendo tantas outras bases maravilhosas aí, mas vamos testar na pele, vamos ver como ela fica, se ela vai ficar bonita ali, vai se comportar bem, e lembrando, que vou testar a base, como todas as bases, que eu testo aqui no canal, usando um hidratante antes, tá, porque eu não vejo sentido algum, em testar um produto, da forma que eu não vou usar ali, na minha vida real, no meu dia a dia, para sair, eu sempre vou usar, qualquer produto de maquiagem, ou base, com hidratante antes, mas não se usa maquiagem, eu como maquiadora, também não indico você usar, nenhuma maquiagem, ou nenhum produto, nenhuma base, ou corretivo, sem antes hidratar a sua pele, é a melhor forma de você preparar a pele, para receber qualquer make, não é legal você passar direto na pele, porque você não vai ter, o acabamento, o resultado, que você espera, tá, e elas dão essas dicas aqui, no folhetinho, lá no site, de você hidratar, uma orientação, que muitas marcas dão, então o que eu vou fazer, só para mostrar a diferença, que no final, eu acho que não vai dar tanta, eu vou aplicar de um lado, o hidratante em gel, e do outro, o mais pesadinho, que é o da Nivea, que eu sempre uso, cremoso, que é o que eu mais gosto, e uso meio padrão aqui no canal, e na minha vida também, e aí dizendo o que, ela promete aqui no site, ó, ela fala, os benefícios, né, resistente a água, acabamento, mate, textura veludada, alta fixação, e alta cobertura, ela contém ativos, que auxiliam na ação, calmante, antipoluição, controle da oleosidade, envelhecimento, e linhas de expressão, e aqui do outro lado, vou passar esse, hidraluxe, da Nath Capelo, que é um hidratante em gel, mas para essa base, eu indicaria mesmo, um hidratante mais cremoso, que é base mate, seja qual for, é muito melhor, a gente usar um hidratante mais pesadinho, não tanto, se você tem a pele oleosa, mas esse aqui, que é bem assim, funciona para todos os tipos de pele, esse da Nivea, então ele é bom para fazer esse tipo de teste, ignora cachorrada aí, se vocês estiverem escutando, que eles estão atindo, ó, vou colocar uma tiarinha, só para o cabelo, não ficar tão na frente aqui, para a gente conseguir aplicar, bonitinho a base, com espelhinho aqui na frente, para eu poder enxergar, para eu poder aplicar a base bem, então é isso, ó, vamos lá, vamos aplicar, eu vou espalhar com o pincel, para a gente sentir mais a cobertura, e aí a gente dá acabamento com a esponjinha, como eu sempre gosto de fazer também, normalmente no dia a dia, ele aconselha a dar uma balançadinha, chacoalhada, mas eu nem ouço aqui mexer, porque ela é bem densa, né, mas enfim, vamos lá, vou aplicar, primeiro, deixa eu mostrar para vocês, né, ó, como é a textura da base, ela não parece ser tão escura, acho que pode dar certo para mim, ó, bem densa, ai gente, eu acho que vai dar certo, tá um pouquinho assim, acima, eu acho, mas ó, cobertura altíssima, ela é bem densa, né, uma textura bem pomadinha, olha como ela rende, essa minhoquinha que eu coloquei aqui, acho que já dava para aplicar no rosto inteiro, vou aplicar aqui, ó, no pincel, uma quantidade, coloquei até bastante, ó, a embalagem é bem pesadinha, ó, e vou espalhar, gente, quanto tem, é porque eu não testava, uma base assim, bem reboco, ó, eu acho que a cor, eu vou conseguir usar, pode ser que dê um pouquinho de diferença aqui no pescoço, mas eu acho que não vai ficar tão gritante, vou aplicar de um lado, só para a gente já ver a diferença de cobertura, não está sendo difícil de espalhar, está espalhando tranquilamente, acho que eu vou pegar só mais um pouquinho para aplicar na testa, essa quantidade que eu apliquei, eu não achei que ficou uma cobertura assim, super, super, super alta, eu enxergo aqui minha pintinha, ó, aqui na boca, aqui na bochecha, aqui umas marquinhas, não está tão reboco aqui, mas pela quantidade, obviamente, né, se a gente colocasse uma quantidade maior, ia cobrir mais, ó, peguei mais uma gotinha, ó, quando a gente aplica, a gente já vê que ela tem uma cobertura, que ela é mais densa, e que ela já tem uma cobertura mais pesada, aí, outra coisa que eu ia falar sobre a questão do estilo de venda dela, como ela vende a base, que ela faz os kits, gente, muitas marcas fazem isso, ninguém nunca falou nada, é impressionante, por exemplo, a Byong, a Byong sempre fez isso, ela vende um produto, vende o serum, vende o booster, vende o primer, e vende os kits promocionais, que saem muito mais em conta, sai o preço de um produto, um booster, se você for comprar, é cento em alguma coisa, duzentos, não sei, e se você compra o kit, você leva cinco produtos, e paga o mesmo valor, então é o mesmo esquema de venda, não tem nada de errado nisso, inclusive, amo, porque aí eu posso ter vários produtos, que nem a Principia faz também, eu posso ter vários produtinhos, pagando o valor de um ou de dois, sai muito mais em conta, enfim, base aplicada, apliquei de um lado, realmente a cobertura dela aqui, tá bonita, eu acho que tá média, tá super, super alta, pode ficar mais alta, aqui eu tô enxergando um pouquinho da olheira, não passei uma quantidade muito gigante, é o suficiente pra cobrir o meu rosto, minha pele, e descer levemente pro pescoço, descer pro pescoço, aqui ainda tá mais branquinho, né, consegui aplicar aqui por todo o rosto, e não sentir falta de mais base, eu ficaria nessa camada, que eu ficaria satisfeita, com essa quantidade, a base, eu tô sentindo ela aí, secando, aqui na minha pele, estamos no 4K, então vocês vão conseguir ver bem no detalhe aí, como que tá ficando essa base, eu sinto ela secar, e dar uma leve repuxada na pele, que acontece normalmente com bases mais secas, bases mates, eu sinto um pouquinho dela ficar levemente grudentinha, tá vendo? Mas isso também faz com que tudo que você aplica em cima dessa base, ela vai ficar, vai grudar, que nem a base da Boca Rosa, ela fica com essa textura bem colinha, mas eu achei que ela secou rápido, deu tempo de espalhar, tranquilo, não achei dificuldade, não achei que ficou marcado, e com o rastro do pincel, eu acho que eu nem passaria a esponjinha, que eu acho que o acabamento ficou ok, aqui no nariz eu espalharia melhor, e é onde eu acho, que tá ficando estranho, quando eu passei o pincel, a base já deu uma saídinha, e isso é complicado, né? Ó, não consigo espalhar, porque ela já secou, ela secou tão rápido, que eu fui consertar o nariz, já ficou ali vermelhinho, porque saiu um pedaço da base, então o que a gente vai fazer? Aqui não sinto necessidade de aplicar a esponjinha, porque já tá super seca a pele, está sequinha, 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 ó, nem transfere, antes de fazer o teste de transferência, já vou aplicar do outro lado, vou pegar uma gotinha aqui, e ó, uma minhoquinha aqui desse lado, mais ou menos a mesma quantidade, vou espalhar, essa questão do nariz de açaí, já fica meio assim, porque a gente fica pensando, que é difícil construir outra camada, porque se ela já abriu, de eu passar o pincel em cima, se eu for tentar passar outra camada, pode ser que abra mais ainda, vamos ver no restante da pele, se ela vai fazer isso, se ela vai manter firme e forte, ali na pele, bonitinha, realmente é uma base bem sequinha, não seria o meu estilo de base ali, favorito, porque fica muito ali, sugadinha, apesar da minha pele não ser ressecada, não ser muito seca, eu não amo, porque eu sinto que a pele fica, muito, com aspecto seco, sabe, não precisaria de pó, eu acho que ela tá super seca, eu sinto aqui que ela não vai sair, não tá acumulando, nas minhas linhas, com essa primeira camada, tá super tranquilo, ó, não acumulou tanto, a gente vai fazer a segunda camada e ver, aqui só acumulou instantinho, tem base que acumula muito mais do que isso, tá, base seca assim, e de marcar, pra reforçar aqui, tenho 29 anos, e tenho linhas, sim, como todo mundo, mesmo você mais novinha, todos tem linhas, e quando a gente usa uma base, às vezes muito seca, muito mate, aparecem linhas que a gente não sabe nem da onde que vem, então, às vezes ela vai marcar mais, ou na testa, que é onde eu tenho uma linha, de expressão, não sinto que marcou tanto, tô sentindo aqui, que onde eu passei o pincel, ó, a base deu uma saidinha, ela não deu conta aqui, ó, de ficar no lugar, isso é algo que me incomoda, porque, ó, passei o pincel de novo, tá vendo que saiu? aqui saiu, eu tô sem base aqui nessa parte, ó, só de passar o pincel por cima de onde a base já tava seca, vamos fazer uma outra camada logo, pra gente ver se ela dá conta de construir, ou se vai ficar tudo esquisito, passei mais um pouquinho de base, agora o reboco vem, vou aplicar com a esponja, e vamos ver, porque às vezes com a esponja, minha filha, abre buraco, que você nem imagina na base, principalmente pela esponjinha, está úmida, ó, ficou bem mais grossa, sinto que ela tá bem numa textura colinha, quando eu aplico aqui a esponjinha, eu sinto que fica bem colinha, ó, a cobertura aumentou, deu uma aumentada aqui, ficou bem mais alta, eu acho que essa base é ideal pra quem tem pele oleosa, pra quem tem pele seca, fuja, porque esse repuxado, esse acabamento super seco, não vai te agradar, com certeza vai deixar ali, tudo mais evidente, e vai deixar a sua pele com uma sensação muito mais seca, cobertura deu uma melhorada, aqui, diferença de um lado pro outro, aqui eu consigo enxergar mais a minha olheira do que do outro lado, aqui tá menor, ó, o nariz tá mais vermelhinho aqui, com a esponjinha, até que o nariz foi, mas olha aqui no canto, como tá marcando os poros, Jesus Cristinho, marcou demais, ó, os buracos apareceram, e ó, gente, que eu nem tenho poro aparente, os poros eu nem consigo enxergar, eu nem uso o primer normalmente, mas vamos lá, vamos construir, não tá abrindo buraco, por enquanto, tá tudo certo, a pele está linda, sério, tá bonita, eu tô sentindo que ela, com a esponja, ela conseguiu consertar o meu nariz, que tava meio esquisito, deixou, bem mais bonitinha, mais lisinha, a pele, isso aqui não tem como negar, que ela tá bonita, tá bem lisinha, uniforme, super, a veludada, não acho que ela é um acabamento soft matte, porque realmente tá muito matte, é matte, 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 bem sequinha mesmo, soft matte ainda fica ali, você enxerga um vício por baixo da pele, da base, mas aqui eu não enxergo, realmente tá bem sequinha, não tá feia a pele, mas não tem nada de soft matte, tá, é um acabamento matte, base aplicada, eu olhando aqui, eu acho que a base tá bonita na pele, deu uma cobertura boa, eu sinto que essa base não vai sair assim tão fácil, a gente ainda vai fazer esse teste lá no Instagram, né, de durabilidade, mas não parece que a base vai sair, tem essa textura grudentinha, que ainda não secou por completo, mas mesmo aqui que já secou, fica nessa sensação, então se você se incomoda, seria bom dar uma seladinha, mas muito de leve, com pó solto, pó compacto pode pesar demais, e deixar com o aspecto muito carregado, de cara de cera, assim ela já tá bonita, eu não selaria, não tá marcando bigode, não tá marcando minhas linhas da testa, e sempre é algo que me incomoda muito, porque eu tenho aqui, eu não sei, eu sou muito brava, então minhas linhas marcam muito aqui na testa, mas não marcou, tá tranquilo, tá normal, não tem nada que tá acumulando, e virando, parecendo que tá deserto do Saara, aquele chão que não chove tem dois anos, tá tranquilo aqui, ó, aqui abaixo dos olhos, marcou um pouquinho aqui no cantinho, aqui não sinto que marcou tanto, ó, aqui embaixo, vocês conseguem ver, aqui acumulou o normal, que toda base sempre dá uma acumuladinha aqui, aqui embaixo, deixa eu ver se eu aplicando a esponjinha, pressionando, vai sair a base, e vai sair esse efeito que deu marcadinho, ó, continuou marcado, eu acho que aqui foi mais tenso, nesse cantinho, mas esse lado tá bem tranquilo, talvez eu deveria ter espalhado um pouco mais rápido, mas como ela seca rápido, às vezes não deu tanto tempo, deu aplicar e espalhar bem, mas enfim, no geral, o aspecto da pele está bem bonito, não repara aqui no meu colo que tá rosa, e aqui que tá mais amarelo, tá, foca aqui na textura e no acabamento, extremamente aveludado, aveludado ok, soft matte não, mas tá bem sequinho, e agora, bora fazer o teste de transferência, eu vou pegar um pedacinho de papel, e vamos encostar o papel, pra gente ver se transfere, ó, vamos aplicar mais pontos, ó, aqui, na testa, ó, ela gruda, tá vendo? Ela gruda, aqui na testa transferiu, na testa deu uma transferidinha, onde eu apertei mais, deixa eu ver aqui do lado, ó, aqui também transferiu um pouquinho, mas ó, ela gruda, o papel higiênico, porque ela tem essa texturinha, mas como eu disse, outras bases, como a da Dalla, da My Secret, e da Boca Rosa também, sinto que super, super gruda, deu uma transferidinha aqui em mim, mas talvez, não sei qual 100% a segunda camada, vamos ver do outro lado aqui, ó, o papel tá limpo desse lado, vou encostar, desse lado, ele já não transferiu, ó, na testa, também não transferiu, então talvez aqui secou mais rápido, talvez por conta do hidratante, se bem que eu usei o mais cremoso desse lado, mas enfim, vamos borrifar água, tem água aqui dentro, tá, ó, vocês verem, é a aguinha, vou borrifar no rosto inteiro, porque já que a gente aplicou hidratantes diferentes, bastantão, ó, as gotinhas estão caindo transparente, tá vendo? A base, ó, deu uma leve clareada aqui, vocês estão vendo, ó, aqui não tem água, tá mais escuro, onde tem água, tá mais claro, desse lado tá mais escuro que esse, ó, sem dó, ó, as gotinhas estão transparentes, vou pegar o guardanapo, e vou encostar, ó, zero, zero transferiu, ó, tá vendo? Vou pegar essa parte que tá limpa, vou encostar aqui, não transferiu, só sugou a água, a gente tem que esperar secar, pra ver se ela vai se manter assim, se vai dar tudo certo, ó, vou encostar aqui, ó, pra tirar as gotinhas, que estão escorrendo, saiu, ó, um borrinho de base aqui, mas, por enquanto, não abriu a pele, ó, branco, vou encostar aqui, ó, não transferiu, vou aguardar secar, e aí a gente volta, pra ver se vai ficar tudo bem, gente, eu estou passada chocada, que eu apliquei a água, a água secou completamente, eu esperei todas as gotinhas, cada gotinha escorrer e secar, e a base não abriu, por conta da água, tá? Eu sequei, né, batidinhas assim, e depois fui deixando secar naturalmente, o resto da água que tava escorrendo, e não marcou aqui na bochecha, achei que ficou um acúmulo de produto aqui, mas o nariz ficou meio grosso aqui, talvez tenha passado uma maior quantidade de base aqui nessa parte, mas desse lado, ó, nem uma gotinha manchou, nem na testa, nem aqui, a única coisa que eu acho que me incomodou um pouquinho, é de marcar mais aqui nessa região da olheira, porque as bases que eu costumo usar, como eu gosto de base mais hidratante, não acumula tanto, e não marca demais, mas assim, no geral, a pele está ok, a pele está bonita, acredito que se eu terminasse aqui a maquiagem toda, passasse um blush, ficaria 10, quero trazer mais vídeos aqui pra vocês, mas vocês vão ficar aí com o teste diário, de duração, lá no Instagram, então vai lá pro Instagram, pra vocês verem o teste, eu devo postar lá no TikTok também, mas vai lá no Insta, pra vocês verem como que eu fiz o teste aí, com a maquiagem completa, ao longo do dia, no dia normal, fazendo minhas coisas, eu vou fazer logo depois desse vídeo, tá, tô gravando esse vídeo mais cedo, e aí eu vou ficar, vou aplicar novamente a base, vou passar blush, máscara, pó, enfim, deixa like, compartilha esse vídeo, pra mais pessoas verem, e verem que a gente não precisa jogar hate, não precisa falar bem, nem falar mal, pra poder apoiar, e nem odiar uma pessoa, é só falar a verdade, falar o que realmente viu, o que realmente achou, eu, o que eu achei dessa base, que ela fica muito seca, extremamente sequinha na pele, acumula de leve aqui, abaixo da olheira, mas no geral, o aspecto da base na pele, tá bem bonito, deve ser uma base que vai durar, a gente vai testar isso, só não é o meu estilo, e acabamento de base favorito, mas eu usaria sim, e vou usar outras vezes, vou trazer no canal, vou usar aí na minha vida, e dando feedbacks pra vocês, ao longo aí do tempo, do que eu acho da base, de como ela se comporta também, saindo, indo pra uma festa, vou dando esses feedbacks, mas antes, comenta o que você achou, quero saber a sua opinião também, que é muito importante, é o que vale aí, pras pessoas também, é bom pra marca, pra gente saber, o que que você achou, se você compraria, quanto vale essa base, se você acha que é legal, se ela é bonita, se daria certo pro seu tipo de pele, enfim, comenta aqui, e é isso meus amores, espero vocês num próximo vídeo, tchau, tchau,